Os recentes acidentes fatais no Lago Paranuá reforçam a necessidade de cuidados ao aproveitar o local. Para ajudar a prevenir novos casos, os bombeiros dão dicas importantes. Vamos ver. Um momento de diversão que acabou se transformando em tragédia. No último sábado, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender uma ocorrência de afogamento no Lago Paranuá. Ao chegar aqui no local, os militares encontraram um amigo da vítima. Ele disse que o colega resolveu nadar no lago e desapareceu. Após 15 minutos de busca, eles encontraram um homem de 36 anos. Ele foi encaminhado ao hospital de base, mas não resistiu e acabou morrendo. Mas esse afogamento não foi uma situação isolada envolvendo acidentes no Lago Paranuá. No último dia 30, a nossa equipe de jornalismo da Record TV acompanhou o caso da mulher de 36 anos que morreu após pular no lago para salvar o filho. Um outro caso, também no mesmo dia, foi o do jovem de 17 anos que nadava no lago com amigos. O afogamento foi próximo à Península dos Ministros. Era por volta das 4h20 da tarde quando um grupo de jovens estava aqui no Lago Paranuá se divertindo. Um deles, um adolescente de 17 anos, estava nadando e foi até aquela boia de aproximadamente 100 metros aqui da margem e acabou se afogando. A fiscalização nesta área é de responsabilidade compartilhada entre a Marinha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Eles monitoram as embarcações que passam pelo lago diariamente. Segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, nos últimos cinco anos foram registradas 88 ocorrências de afogamentos no Lago Paranuá. Dessas, 42 não resistiram, o que corresponde a uma letalidade de 47,7%. O Corpo de Bombeiros orienta quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao frequentar o lago. Nós recomendamos que evite locais pouco movimentados, locais desertos, por conta de segurança, e que procure sempre locais mais movimentados, de preferência com postos de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. E você que vai frequentar o lago com sua família e tem criança pequena, é importante, é fundamental que você tenha atenção 100% do tempo na sua criança. Viu aí, né? Quando envolve água, todo cuidado é pouco. Evite a ingestão de bebida alcoólica se você for entrar na água e vice-versa. Evite a ingestão de alimentos pesados, que possam fazer você se sentir mal quando entrar na água. Evite a utilização de flutuadores improvisados, como boias de caminhão, colchões infláveis. E também não confie demais na sua capacidade de natação, uma vez que a maioria dos afogamentos que acontecem no Lago Paranuá são de pessoas que se diziam saber nadar. Pois é, a gente sempre traz essas orientações, porque vez ou outra, fim de semana, a gente está trazendo tragédias aqui. Recentemente, a gente trouxe também tragédias relacionadas às crianças. Então, quem vai ao lago e vai levar a criança, todo cuidado, criança, principalmente as pequenas, até 7 anos, não podem ficar longe dos pais, dos responsáveis, um segundo, porque é o suficiente, aí alguns segundos são suficientes para elas entrarem no lago e perderem a vida. Todo cuidado com as crianças, principalmente.